E esse aqui é o emprego pra você e quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, Patrícia. Hoje você vai estar do lado do seu lorzinho lá, olha. Mas olha, é fácil mesmo, vocês estão namorando? É. Ah, já estão fazendo? Sim. Mas hoje vocês vão deixar o namoro de lado, porque hoje... Ai, 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 olha. Márcio, tira uma foto, tira uma foto. Tira uma foto aqui, deixa eu ver. Aí, atenção, foto dos pombinhos juntinhos e agora foto dando um beijinho. Ah, foto do... Aí, depois dá um leite pra ele, tá? Beijinho, beijinho, beijinho. Atenção, fotógrafo, fotógrafo. Atenção, beijinho pra ficar na história do casaldinho. Quantos meses, namoro? Bom, é, já estão há três anos, né, mas assim, legal, sete meses. Há três anos de olhinho no olho, né, mãozinha. E há sete meses que estão de fato juntinhos. Beijando mais. Então, beijinho, vai. Beijinho. Não vamos decepcionar o nosso público. Temos o fundo musical, o maestro Castro Paulo. Fundo musical, mas não foi aquele do Sassalmo Tema, que o Sassalmo Tema já foi embora, né? Já, 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 agora já é o Sassalmo Tema. Vem cá, Patrícia. Agora, tem fundo musical. Vamos lá, capricha. Vamos lá. E aí, olha que ela fica no bom setor. De novo, de novo, de novo. Não, capricha. Não faça. Faz firma, faz firma, faz firma. Jair, você é um bom setor, bom ator. Ela também é uma incidência fria. Ela também é uma incidência fria. Eu tô indo para lá. Mas esse please pra você O dia sabe que a gente vai acontecer Eu tenho algo queете Ou é muito que a vida Eu tenho um problema, que você tem oover Oh, só esse o seu tamaio de escolher A vida é tudo que eu vencer O faça é do ou errado O faça é do ou errado Ninguém não tá na chuva, não atende esse olhar, não tá com nada Não tá com nada Eu te quero troca de amor, porque eu sei que eu te ouvi a perder Muita vida me linda, eu vou provar pra também Muita vida me linda, eu vou provar pra também Oh, 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 não tá com nada Uh, oh, 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 não tá com nada Oh, 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 não tá com nada Oh, 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 oh